Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de compras de supermercado do mês de Abril. Se gostas deste género de conteúdo, é só continuar a assistir. Então, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Bem, por cá, cá estamos nós para mais um videozinho de compras de supermercado. Pois é, chegou aquele vídeo daquela altura do mês em que nós fazemos as compras e mostramos aqui no canal aquilo que comprámos no início do mês. Não é compras de mês, vai? É compras de início do mês porque na realidade nós vamos comprando ao longo do mês várias coisas que nos vão faltar no supermercado, não é? Mas aquele maior lote normalmente eu faço no início do mês. Então, vamos começar já por vos mostrar as comprinhas. Fiz compras no Mercadona, no Lidl e no Mercado Local. Então, vou começar já pelo Mercadona que foi onde eu fiz a maior parcela de compras. E vou começar já pelos congelados para os poder guardar o quanto antes. Alho picado. Eu detesto, detesto picar alho e descascar alho, tudo o que envolve alho. Então, eu gosto de comprar este alho assim, já picadinho e congelado. É muito mais prático. Assim como a cebola. Tenho sempre esta cebola picada, congelada. É ótima, rápida. E então, pronto. Coisinhas que eu gosto de comprar. Um clássico dos clássicos. Nuggets. Sabem que nunca podem faltar esses nuggets de frango. Assim como os filetes de pescada panada. Gosto muito. Então, são coisinhas que temos sempre cá em casa. Hoje, ao contrário das outras vezes, eu costumo trazer batatas fritas próprias para airfryer. Mas, infelizmente, não haviam. E havia umas novas que eram tipo umas waffles. E eu decidi não trazer. Então, comprei estas de corte fino. Que também são boas. Todas elas dão para fazer na airfryer. Só aquelas é que dizem que são mais específicas para airfryer. Mas, todas elas eu costumo fazer na airfryer e ficam todas ótimas. Depois, assim umas lambarissinhas que eu trouxe. Geladinhos. Estes de menta. E estes cornetos de nata. Para mim, os melhores gelados de marca de supermercado são os de Mercadona. Sem dúvida alguma. Aqui em casa, toda a gente pergunta de onde é que são os gelados. Normalmente gostam sempre. E são sempre do Mercadona. Pronto. Em termos de congelados, é isto. Agora vamos passar ao resto das comprinhas. Então, vamos. Ainda tenho aqui os saquinhos cheios. Não tirei para fora para saber quais são as compras de cada supermercado. Então, vamos lá. O que é que eu comprei no Mercadona? Olhem. Iogurte líquido de banana e morango. É para o Rodrigo. Depois comprei estas toalhitas perfumadas. Que são assim individuais. Para poder meter na mochila da Larinha. Para ela estar sempre a limpar os óculos dela. Isto foi super baratinho. E é útil. Depois comprei estas luvas descartáveis. Isto também para mim é novidade. Normalmente, eles têm umas que acho que eu costumo ter aí. Até a gente ver como é que é. Como é que são estas? Estas são brancas. Aqui sem pó. Latex natural. Eu comprei. Traz 50 unidades. As outras que eu costumo trazer. Normalmente traz 30. Então, acabei por trazer estas maiores. Olhem. Comprei este creme de depilação. Assim. Por exemplo, assim. Atrás na perna e assim. Eu trouxe para experimentar. Eu faço depilação a laser. Mas quando preciso de retocar com a gilete. Não é? Nasce um pelito a outro. Às vezes é mais difícil. Nós temos a perceção atrás na perna. Então, eu comprei o cremezinho para experimentar. E ver se resulta bem ou não. Olhem. Comprei umas bolachinhas de chocolatinho. De vez em quando também o creme sabe bem. Ora. Comprei azeite. Comprei duas embalagens minhas de azeite. Do Mercadona. Continua a ser o azeite que encontramos assim ligeiramente mais baratinho. Depois, olhem. Poupa de tomate. Comprei assim no tamanho brando. Gosto bastante da poupa de tomate do Mercadona. Não tenho nada a dizer. Tostinhas plásticas. Pronto. Gosto bastante. São assim mais durinhas. Mas são muito boas. Temos então aqui tomilho. Especiarias. Tomilho. Temos alecrim. E temos orégãos. Apesar de, por exemplo, o alecrim. Tenho aí a planta. Eu gosto de ter sempre também este seco. Seguimos. Temos pão de brioche. Que isto é maravilhoso. Então, torradinho. É muito, 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 muito bom. Então, olhem. Trouxe uma embalagem. Também trouxe estas placas de lasanha fresca. Quero-me fazer uma lasanhazinha. Para aqui para os meus meninos. Comprei estas baunilhazinhas. Estão muito boas também. Em termos de fruta, olhem. Trouxe já assim bananinhas. Pelo menos é o que está aqui assim mais em cima. E as uvas. Trouxe estas uvas sem grainhas. Tinha um muito bom aspecto. Pimpocas. Claro, não podem faltar. Deve ser de caramelo. Para juntar às outras normais. Comprei também as toalhitas. Os maquilhantes que eu gosto muito. São das minhas preferidas. De micelar e óleo. Não é? Gosto bastante. Quando principalmente temos muita maquilhagem. A primeira coisa que eu gosto de fazer é passar a toalhita. Não é coisa que devemos usar com regularidade. Mas pronto. Depois comprei o desodorizante. E este aqui. Eu costumo trazer o cor-de-rosa. Mas desta vez trouxe o roxo para experimentar. E parece-me que tem um cheirinho bastante agradável. Vamos experimentar. E depois dar-vos aí o meu feedback. Até porque o cor-de-rosa eu gosto bastante. Não tenho nada a dizer. Por isso acredito que este também seja exatamente a mesma coisa. Depois a Larinha pediu-me para trazer estes noodles. É noodles que isto se chama. Instantáneos. Picantes. Pronto. Ela gosta destas coisas. Não é coisa que a gente consuma com regularidade cá em casa. Principalmente estes assim instantáneos. Mas nós vimos lá e resolvemos trazer. Ela pediu-me. Que queriam os picantes. Então olhem. Trouxe. Queijo. Depois comprei o azeite em spray. Também é coisinha que não falta cá em casa. Sabem perfeitamente disso. Canela. E agora trouxe. Pimentos. Um verde e um vermelho com cheirinho. Trouxe pera rocha. Também temos aqui assim tangerinas. E até me está a apetecer uma. Por isso no fim ainda vou comer uma tangerina. Uns brócolos. E trouxe claro este sweet chili. Que é só maravilhoso. Já vos disse aqui milhares de vezes. Comprem isto. Temperem o vosso frango. Ou então podem comer com os nuggets por exemplo. Mas temperam o vosso frango com isto. Metem na airfryer ou no forno. Onde vocês quiserem fazer o vosso franguinho. E fica só maravilhoso. Têm mesmo que experimentar. É muito bom este molho. Muito bom mesmo. Comprei cenourinhas. Assim. Um saquinho de cenouras. Depois. Fruta. Comprei uns moranguinhos. Comprei esta caixinha de moranguinhos. Lembro-me de quando começou a surgir os morangos. As caixinhas assim eram 5, 6 euros. Agora 1,88 euro que comprei estes moranguinhos. Tem muito bom aspecto. E então pronto. Os morangos devem ser da fruta preferida dos meus filhos. Então eu tenho sempre. E depois comprei este pequezinho aqui de cogumelos. Estão a ver? Que traz uma mistura de cogumelos. Traz. Erai-se a ler isto. Ok. Tessolatus. Osteriatus. Pronto. Avancemos. São vários tipos de cogumelos. E a minha ideia é fazer uma boa feijoada de cogumelos. Que vai ficar com certeza uma delicinha com esta variedade de cogumelos aqui. E se calhar ainda vou dizer à minha cunhada. A ver se ela quer vir aqui comer a feijoada de cogumelos. Porque como ela é vegan. Já vos falei aqui várias vezes sobre isso. Eu acho que ela vai vir gostar de comer aqui a feijoadinha de cogumelos. Depois trouxe papel... Papel não. Sacos de lixo. Comprei uns 50 e uns de 30 litros. Eu gosto muito destes de mercadona. Estes acho que ainda não experimentei. Mas parecem-me ter uma boa resistência. Mas estes 50 litros eu gosto deles por eles serem assim mais grossinhos. São espetaculares. Normalmente aqueles que eu compro no continente ou no mercado local. Acabam por ser mais finos. E estes são perfeitos. Olhem. Comprei de detergentes o talco rosa. O detergente. E o amaciador. Isto é só maravilhoso. Vocês sabem. É dos meus detergentes preferidos. Principalmente na roupa branca. E depois comprei este assim aqui. Que é para roupa branca e de cores de detergente. E eu comprei isto porque fui a casa de uma amiga. E ela tinha lá estas cápsulas nos frasquinhos. E isto. Ó minha gente. Ai. Tinha um cheirinho. Deixa-me tentar. Ai que cheirinho. Já abri a caixa. Tem um cheirinho bom. Se isto ficar. Se este cheirinho ficar na roupa. Hum. É só maravilhoso. São as cápsulas. São assim. E olhem. Ela disse que gosta muito. Então acabei por trazer. Para experimentar também. Se vocês já experimentaram. Deem-me o vosso feedback aqui em baixo. Para eu saber. Que estou curiosa. Depois também vos digo. Se gostei ou não. Por fim. Do Mercadona. Comprei este papel higiênico. Estes rolos de papel higiênico. É bom. Por isso. Acabei por trazer atrás. Doze rolos. E do Mercadona. É isto. Vamos passar então ao Lidl. Eu não sei se vocês têm a aplicação do Lidl. Mas agora o Lidl já tem fatura eletrónica. Que é espetacular. Eu acho que só falta mesmo o Mercadona. Aderir a uma app. Em que a gente possa ver. Eles não têm promoções. Eu acho que isso não vai. Não irá acontecer. Não é? Porque normalmente eles não têm. Este tipo de sistema. De promoções. E não sei o quê. Mas era fixe eles terem. Principalmente para ter as faturas eletrónicas. E essas coisas todas. O Lidl aderiu à fatura eletrónica. E isso é espetacular. Lá na app. Tínhamos vários descontos. E então. Aliás. Eu só apanhei um desconto. Que foi o do pão. Vou-vos mostrar. Comprei assim. Pãozinho. Deste. Que estava. Na compra de 5. Não. Compra 6. Pague 5. Era isso. Então. Trouxe o pãozinho. Comprei também. Bolachinhas de milho. Também não pode faltar. E a coisa que eu gosto. É das bolachas de milho. Do Lidl. Outra coisa do Lidl. Que não pode faltar. São. Frutos secos. São os meus preferidos. São de lá. Não adianta. Já experimentei. Do Mercadona. Já experimentei. Do Continente. E os que eu mais gosto. O sabor em si. É os do Lidl. Chorição fumado. Ai. Chorição fatiado. Fumado. Comprei. Cove Pek Choy. Gosto bastante. É. É uma coisa que realmente. Nós gostamos muito. Tadá. Pipoquinhas. Vocês sabem também. São as minhas preferidas. Estas do Lidl. E depois eu junto as cores do Mercadona de Caramelo. E fica daqui. E olhem. Comprei estas bolachinhas. Que é. Estas de aveia. Também é um clássico. E estas que também são de aveia. Mas com pepitas de chocolate. E no fim. Também outro clássico. Estes iogurtes. Sem lactose. Que eu adoro. Juntar aqui uma fruta. Uma granola. Com canela. É só maravilhoso. De manhã. Olha. Tenta a crescer água na boca. Porque é mesmo muito bom. Gosto bastante. Pronto. Do Lidl foram estas coisinhas. Feio umas pequeninas compras. E agora vou-vos mostrar. Do supermercado local. Também não foi muito. Mas tem ali umas coisinhas. Para vos mostrar. Bem. Supermercado local. Fui lá comprar o quê? Massas. Eu gosto de comprar lá. Massas. Arroz e assim. Mas este mês. Só precisava mais de massa. Então comprei estes. Cotovelos. Da milanesa. Esparguete. É das massas que mais. Consumimos cá em casa. Depois. Comprei pasta de dentes. Da Colgate. Max Fresh. Não sei se elas são boas ou não. Mas comprei estes dois tipos de pasta de dentes. E comprei também este pequezinho. De escovas. Elas não são. Eu acho que elas não são grande coisa. Mas. Trouxe este. Assim de quadro. Também nós estamos com. Nós constantemente renovamos. As nossas escovas de dentes. Então. Comprei também. Com palo assim. Em pacotinho. Vai começar novamente. A escolinha da Lara. Não é? E então. Começa aqui os lanches. Então isto é para isso. Comprei óleo. Fula. Comprei duas embalagenzinhas. Aproveitar que ele ainda está assim. A um preço. Mais ou menos. Então trouxe logo duas. Também comprei assim. Com palo. Manga Laranja. Temos os nossos cereais cookies. Não pode faltar. Não é? Este aliás é para o stock. Porque eu ainda tenho aí. Os meninos não consomem todos os dias cereais. Mas quando consomem gostam destes. De limpa vidros. Comprei mais um Ajax. Sabem? Com estas embalagens. Baratinho. Mais baratinho. E é ótimo para limpar igual. Aliás. Eu preciso fazer a limpeza dos meus vidros. Por isso. Vão ver isso num vídeo breve. Num vlog breve. Depois. Um clássico. Mais um Ajax. De Gardena e Coco. Adoro. Adoro. Mesmo. Vocês já devem estar enjoadas. De me ouvir falar deste Ajax. Porque realmente eu gosto muito. Ora. Comprei Summer's Bee. Gosto muito disto. Gosto muito de ter isto sempre aqui fresquinho. Porque. Por acaso. Nunca fui muito apreciadora. Mas ultimamente. Tenho gostado. E então tenho. Tenho tido sempre cá em casa. E por fim. Comprei assim. Uma lexívia. Esta é com cheirinho a pinho. Pronto. Para lavar passeios lá fora. Também preciso de fazer uma limpeza. Assim a fundo. Agora vem aí o bom tempo. E eu preciso lavar aqueles passeios. Que. Das chuvas. E tudo acaba por ficar assim. Um bocadinho. Mais sujos. Mais verdes. Então tenho que dar uma limpeza. Lá fora. No exterior. Estas foram as minhas compras. Início do mês. No Mercadona. No Lidl. E no Mercado Local. Claro que isto. É só. Aquele abastecimento. Inicial. Depois a gente vai comprar. Ah. Tenho ali também. Vocês já às vezes dizem. Marmanda. Tu não compras carnes. E não sei o quê. Ou peixe. Olhem. Por acaso. Peixe não comprei nada. Mas anda. Me apetecer comer. Mas depois. Interessante. Ainda quero comprar salmão. E polvo. A questão é que. Tanto salmão. Como o polvo. Está a preço assim. Um bocadinho. Fora de. Está um bocadinho. Fora de preço. Não é? Umas tirinhas. Meia dúzia de tirinhas. Ou uma posta salmão. Está. Pela. Preços. Que não. Lembra a ninguém. Mas pronto. Depois ainda vou comprar. Esse. Isso em termos de peixe. Porque. É a única coisa assim. Que a gente consome. De vez em quando. Bacalhau. Ainda tenho aí. Então. Em termos de carne. Está ali. Fui ao talho. E comprei. Assim. Umas coisinhas básicas. Compre. Normalmente. As carnes. Já vos disse. Que. Dificilmente. Já há alguma altura. Consumia. Mas agora. Muito dificilmente. Consumo carne. Embalada. Do supermercado. Ou comprada. Nos talhos. Do supermercado. Não faço. Porque. Apanhei assim. Um. Uma abriçãozita. A carne. Do supermercado. Tanto carne. Embalada. Como carne. Comprada. No talho. Do supermercado. Então. Compre sempre. Carne. Num. Num talho. De. Confiança. Pronto. É isso que eu faço. E compro. E então está ali. Para guardar. Para separar. Guardar. Essas coisas todas. Mas pronto. Por isso. É que eu. Às vezes. Também não me mostro. Porque. Vocês podem. Ter. Assim. Alguma. Abrição a isso. Não é? Porque nem toda a gente. Que nos assiste. Come carne. Ou consome carne. Então. Para não estar. A causar nenhum. De vez em quando. Não me mostro a preparar. Aqui algumas coisitas. E assim. Mas. Para não estar assim. A causar nenhum impacto. Então. Pronto. Está ali a carne. Comprei. Desde coixinhas de frango. Desde. Panadinhos. Trouxe. Sá. Meio. Comprei. 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 Coelho de porco. Essas coisinhas. Depois eu divido. Congelo. E. E penso depois. Naquilo que vou fazer. Com isso. Mas por norma. Já tenho mais ou menos. Uma ideia delineada. Daquilo que vou fazer. Pronto. É isto. Foram estas as minhas comprinhas. Do supermercado. Do mês de abril. Digam-me aí. Como é que vocês estão. Vocês já fizeram as vossas compras de mês. Está tudo ok por estes lados. Bem. Deixo-vos aqui um grande beijinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso gosto. Partilhem. Comentem. Subscrevam o canal se gostam bastante de conteúdo. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho